Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo, eu desejo pra você aí, tudo de bom. Sou Rogério Lima, proprietário aqui dessa nave louca, chamada também de Keep Cross Hobby Modelismo, loja de modelismo do interior paulista. Estamos na cidade de Sumaré, pra te atender aí, Brasil, mundo afora. Beleza? Hoje a gente vai fazer um unboxing, né, a gente tá com esse costume agora de sempre trazer coisas novas, então hoje a gente tá com uma máquina que faz um tempo já que eu, faz tempo não, faz algum tempo já que eu quero pegar esse carro aqui, acho que ele é lançamento do final do ano passado, não tenho certeza, e trouxe aqui pra vocês, tá? Vamos lá? Mas não antes, não antes. De pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho aí pra receber as notificações aí, não adianta ficar chorando que, ah, eu não recebo as notificações. Se não ativar o sininho aí e acertar lá no celular, você não recebe mesmo. E largar aquele joinha. Vamos nessa? Partiu! Tá aqui, pessoal, a bela, a linda, a maravilhosa, a cheirosa, Toyota Tacoma 2021. Esse carro aqui, desde quando eu vi ele a primeira vez, ele tem duas cores, como vocês podem ver aí na caixa aí, ele tem duas cores, a cinza e a verde. Desde quando ele saiu, eu tenho vontade e desejo de tê-lo aqui no nosso balcão. Enfim, chegou a hora e eu vou abrir essa caixa aqui com vocês, tá? Vamos nessa? Vamos lá então. A Tacoma é um carro de escala 1,10 real, tá? Então ela é um pouco maior do que o 1,10 comum. Ela pode atingir até 75 km por hora, utilizando uma bateria de lítio, né? Lipo, no caso, 3S, tá bom? Ela já vem equipada com rádio 2.4 GHz, motor IESC brushless, né? Sem escova, além de um... Eu já falei do rádio 2.4? Já falei. Além do... Já falei do rádio, já, ué. Já falei. Enfim, rádio 2.4, combo brushless, anda até 75 km por hora, usando lipo 3S e tração nas quatro rodas. O grande tchan do verão, essa foto que vocês estão vendo aí, isso daí é a bolha, tá? O carro realmente parece um carro de verdade. Olha o sistema de chassi, mostra aqui, ué. Ó, coisa linda que é o chassi desse carro. Um carro muito legal. O servo já é de metal, tá? Então os caras não economizaram na qualidade do negócio. E bastante características bacanas. Vamos lá? Estão tirando o plasticão aqui de cima. Tira ela aqui da... Da caixa. Eu já soltei a bolha, tá? Previamente aqui, pessoal. Porque ela é delicada pra soltar. Aqui é uma situação delicada. Dentro da caixa vem o carro. Manual. O cheiro disso, cara. Cheiro de carrinho zero, é cheiro de carrinho zero, né? Aí aqui nessa caixa parte aqui vem o rádio. E do outro lado aqui, algumas pecinhas ali. E chaves. Bom, vamos voltar pra cá já. E vou mostrar o rádio pra vocês. O rádio, ó. É um KT-231P. Um rádio muito bom. Esse rádio que é três canais. Então dá pra pôr ledzinhos aí se quiser. O que eu gosto desse rádio mais comum, porque não tem aquela telinha, é que é mais fácil de você fazer ajustes, né? Você tem todos os ajustes na mão. E punhador aqui, ó. Em borracha, pra dar uma pegada legal. Esse rádio já acompanha esse novo raciocínio de ter uma ergonomia melhor aqui, ó. Com os dedões praticamente alinhados. E um pouco mais sanfonadinho aqui, ó. Pra ficar mais confortável na hora de pilotar. Observação. Muito importante. Como é que segura um rádio de automodelo, pessoal? Com a mão esquerda. Ah, Rogério, mas eu sou canhoto. Mas você não nasceu pilotando automodelos. Então segure com a mão esquerda. Com a mão direita, você pilota aqui na rodinha. E aciona o gatilho com a mão esquerda. Tem história. Se a gente tá falando, é porque tem história. Um beijo pro meu amigo João, né? João Pedro. Hã? E do Carlos. E do Carlos, o Carlos não pilota errado. Você só deu um creio nele só, pra ele não aprender errado. Ele não pilota errado, porque a gente puxou a orelha na hora certa. Porque o nosso amigo João, que gosta de segurar assim, ó. Desse jeito, né? Segurou o Carlos. Parece um dinossaurinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Um beijão pra ele. Agora ficou feliz, né? Mandou um beijão pra ele no nosso vídeo aqui. Então, ó pessoal, mão esquerda, mão direita. Se você tá começando agora, pra não me aprender errado, tá? Põe na barriga aqui, ó. E dirige bonitinho. Depois vai pegar a manha, beleza? O cara perdeu um tempão desenvolvendo controle pra você pilotar dessa forma. Aí o cara vai lá e parece um dinossaurinho pilotando. É esquisito pra caramba. Mas enfim, se você pilota assim, nós também te respeita até certo ponto. Não venha dar pernadinho, gente, que a gente zoa. Beleza? Bom, bullying feito. Vamos partir pro que interessa. Vamos falar dessa beleza aqui. Como eu disse, ela é um 10. Porém, ela é um 10 de tamanho real. Então, se a gente colocá-la do lado de um carro um 10, ela vai parecer uma Tacoma de verdade do lado de um carro de verdade, certo? Ela vai ter o tamanho mais proporcional. Dá um zoom aqui, Wellington, nessa bolha linda, maravilhosa aqui, porque faz... Eu acho que a bolha é a grande sensação. Olha essa lanterna, cara. Parece a lanterna real, cara. Que é o negócio que tem o cristalzinho por fora aqui e tal. E o detalhe é que essas lanternas são passíveis de você colocar LED, cara. Então dá pra você instalar LEDs de verdade aí e fazer os faróis acenderem. Que oxo, poderia ter mandado, né, os LEDzinhos. Mas enfim, não colocou, a gente pode colocar. Fora aí só tem os acessórios aqui, ó. Os retrovisores. Tem esses batentes aqui que eu não conheço o carro, então não sei. Tem a antena tubarão. Deixa eu soltar ela aqui, ó. Tem aqui também o pisante aqui da tampa traseira. Os acessórios da frente aqui. Na parte interna tem os montantes de bolha. Que é... Ah, agora aqui, ó. Esse cara aqui segura o retrovisor lá, ó. Esses montantes de bolha são ao contrário, pessoal. Então você coloca a bolha aqui, ó. Encaixa no chassi e prende aqui por baixo. É bem interessante. O sistema é invertido, vamos falar assim, de torres. Vem cá, Wellington, vamos mostrar o carrão. Oh, esses pneuzinhos cantam bonitos, hein. Como eu disse, motor brushless, ó lá, de 2850 KV. Pra andar no 3S, isso voa. O S-Cão. Esse aqui, deixa eu ver se ele tem o nome aqui. Brains. Esse S que é a primeira vez que eu vejo. Então ele aceita uma limpa até 3S aqui. 2 e 3S vai bem. Servão. A caixa aqui, ó, já é waterproof, né. É a prova d'água. Provavelmente toda eletrônica deve ser resistente à água também. O corpo dos amortecedores são plásticos, tá. O chassi, como a gente já adiantou, é de metal, em alumínio, certo. Com essa bandeja aqui, protetora externa. E esse super reforço no centro aqui, que dá rigidez. Cara, dá muita rigidez ao conjunto, tá. Muita rigidez mesmo. As rodas seguem a mesma tendência da linha Traxas aí, que a parte externa tem o pneu mais alto e a parte interna aqui, mais baixo. Veio colado, né. Isso é bom, muito bom. Tração 4x4, como já foi dito. E com o diferencial central, ó. Ele tem tração nas 4 rodas, porém tem o diferencial central. Ele vai se comportar como uma caminhonete 4x4 com o sistema AWD ligado, né. Bom, o que mais eu posso falar dessa beldade aqui? Vai estar disponível no nosso catálogo em breve. E é isso. Acho que a gente apresentou o carrão. Fazia tempo... Cara, olha essa bolha, mano. Que coisa mais linda, velho. Bonita demais. Enfim, é um carro diferenciado para quem tem bom gosto. Ela compete com aquelas Traxas F150 e outros carros desse mesmo segmento. Beleza? Espero que tenham gostado aí do nosso unboxing, né. De ter conhecido esse carrão aqui. Que, sinceramente, cara, enche os olhos, viu. Belo carro. O cara que fez isso aqui está de parabéns. É aquela velha, né. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho. Larga aquele joinha. E vamos para a próxima. Forte abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.